Nossa, essa é pra o Ricardo Mas é pras mulheres que judiam dos homens, hein? Judiou, lá do sol Vê se rastre e sobrou Dela essa, me esqueci Você não deu valor Judiou, lá do sol Jogo fora o meu amor Valeu, enquanto tudo sou Mas não quero sentir de novo essa doeu Simbora, Riquembe! Simbora, Riquembe! Vou dar para o mundo Fora dessa paixão Mas eu não mereci nem preciso Ficar sofrido assim Não vou chorar, você vai ter agora Vai ter fim! Judiou, lá do sol Vê se rastre e sobrou Dela essa, me esqueci Você não deu valor Judiou, lá do sol Jogo fora o meu amor Já me lembro tudo Mas não quero sentir de novo essa doeu É a música nossa, galera! Não tem mais seu beijo É de seu carinho Não ficando com saudade Eu morro tão sozinho Virou minha cabeça Irulti meu coração Tô largado no mundo Moro nessa paixão Mas eu não mereci nem preciso Mas eu não mereci nem preciso Viver só pra eu nascer Não vou chorar, você vai ter agora Vai ter fim! Judiou, lá do sol Vê se rastre e sobrou Dela essa, me esqueci Você não deu valor Judiou, lá do sol Vê se rastre e sobrou Dela essa, me esqueci Você não deu valor Judiou, lá do sol Dela essa, me esqueci Para eu ir embora tudo Mas não quero sentir de novo essa doeu Que você acreditou! Alô, vivo daqui, delícia, hein? Que festa gostosa, viu? Oi, oi, oi Acho que eu não vou nem embora hoje, viu? Vamos dar uma casa, vamos ficar por aqui mesmo Daqui a pouco eu vou chamar amanhã solteiro Pra vir tomar uma cachaça e comer comigo em casa, tá bom? Tem que ser solteira, tá? Que gosta de arrochar Homem caipira Eita, as queira Olha, sejam bem-vindos Fiquem à vontade, café, só tá conversando, viu? Lá pra seis horas da manhã nós vamos embora Nós vamos pegar o violão e ficar lá pra cima Tocando Tomando um uísque de boa Sim, barão, para não!